Casar de suspeita em São Paulo Vigilante é assassinado com um tiro na nuca E PMs registram o caso como atropelamento A polícia civil está convencida de que os PMs não falaram a verdade Casar da torcedora e espregores do Paraná Polícia prende três suspeitos de espancamento A treta vai continuar e vai ser eterna Chupa, desaloja mais de nove mil pessoas do Rio Grande do Sul Pesquisa mostra que insatisfação com o transporte público alcançou no país O presidente Dilma entrega casas populares em São Paulo E diz que o Brasil vai superar a crise Oceio de ética marca data para a abertura de processo Com o outro presidente da Câmara, o termo antigo CPI Morre no Rio de Janeiro, produtor musical, ator e diretor Luiz Carlos de Vieira Júnior Fantástico, e o macho de casa Bem-vindos a nossa caixa estrada de baixo A dona Clemice, baixo molas de papel Está no ar, o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Cherazade Boa noite Boa noite A polícia civil está convicta de que dois soldados envolvidos na morte de um vigilante em São Paulo Não contaram a verdade A APM registrou o caso como atropelamento Só que peritos do Instituto Médico Legal retiraram um projétil da nuca da vítima No mesmo dia em que uma pesquisa mostrou o aumento da insatisfação com o transporte público Um passageiro se desentendeu com um motorista de ônibus em São Paulo O resultado? Um grave acidente Três integrantes de uma torcida organizada do Atlético Paranaense foram presos em Curitiba Acusados de espancar um jovem de uma outra torcida do clube No Rio de Janeiro, um protesto violento contra a morte de um jovem teve saques e vandalismo Na tentativa de conter a onda de violência em Israel, o governo começou a instalar postos de controle em bairros árabes de Jerusalém Desde o início do mês, 39 pessoas foram mortas em ataques Iula Rocha No Rio Grande do Sul, o prefeito de uma pequena cidade resolveu tomar uma medida radical contra a crise Para cortar gastos, ele demitiu todos os secretários e funcionários com cargos comissionados Condenado na Operação Lava Jato, o ex-deputado federal pelo PT André Vargas Prestou depoimento hoje em outro processo na Justiça Federal de Curitiba Durante uma maratona de congressos e inaugurações em São Paulo, a presidente Dilma Rousseff atacou os adversários E garantiu que o Brasil vai sair da crise Agora um esclarecimento sobre uma reportagem que exibimos na última sexta-feira A marca Monterrey não foi submetida a testes na pesquisa sobre a qualidade dos sorvetes realizada pela proteste Você vai ver daqui a pouco, o presidente da Câmara tenta garantir o andamento dos pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Passa de 9 mil, número de desalojados pela chuva no Rio Grande do Sul Delegado Protógenes Queiroz é exonerado da Polícia Federal E filho de Chimbinha, chama o pai de mentiroso Você vai ver já já Subiu para 60 o número de cidades afetadas pela chuva no Rio Grande do Sul As enchentes já deixaram 9 mil e 600 desalojados ou desabrigados E na capital gaúcha, cheia do Rio Guaíba, é a maior em mais de 70 anos O delegado de Polícia Federal Protógenes Queiroz foi exonerado hoje Em 2008 ele comandou a Operação Satyagraha Que prendeu o banqueiro Daniel Dantas e o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pita O Supremo Tribunal considerou que as gravações telefônicas usadas como provas eram ilegais E condenou Protógenes por violação de sigilo funcional em 2014 O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados já marcou a reunião para abrir processo contra o presidente da Casa O deputado Eduardo Cunha Hoje o parlamentar anunciou que vai recorrer das liminares do Supremo Que travaram os pedidos de impeachment da presidente Dilma Vamos agora a Brasília com o repórter Kennedy Alencar Boa noite, Kennedy Há relatos de que nos bastidores o presidente da Câmara, Eduardo Cunha Tenta negociar um acordo com o governo e também com a oposição É viável uma solução desse tipo? Boa noite, Raquel Você vai ver em instantes a vitória da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo O novo recurso da medicina que diminui o tempo de cirurgia e tempo de internação Filho de Chimbinha publica vídeo desmentindo o pai E a despedida de Luiz Carlos Miele, um dos maiores artistas do país Você vai ver já já Você vai acompanhar agora o resultado de uma cirurgia inédita no Brasil Com uma impressora 3D Médicos desenvolveram a cópia das costelas de um paciente O biomodelo, como vem sendo chamado, permite uma cirurgia menos agressiva E ainda acelera a recuperação A polêmica sobre a separação do casal da banda Calypso ganhou hoje um novo capítulo Filho de Joelma e Chimbinha chamou o pai de mentiroso A seleção brasileira venceu pela primeira vez nas eliminatórias para a Copa do Mundo Bruno Vicari, boa noite Bruno, os 3x1 em cima da Venezuela convenceram você? Boa noite, viu Raquel? Olha, a seleção foi bem, mas contra também um adversário fraco Por isso, acho que não dá para a gente se empolgar não O Brasil ainda precisa evoluir para não passar sufoco nessas eliminatórias A internet produz celebridades diariamente Personagens criativos que fazem da rede uma lucrativa fonte de renda Em São Paulo, um evento de tecnologia reuniu alguns desses fenômenos de popularidade Conhecido como os Youtubers O repórter Celito Esteves acompanhou E agora uma notícia triste, né? Joseval morreu hoje, aos 77 anos, o showman Luiz Carlos Miele Um dos criadores da televisão no Brasil e produtor de ídolos como Elis Regina e Roberto Carlos Miele deixa o legado de um artista completo O velório de Miele e o enterro acontecem amanhã no Rio de Janeiro Boa noite Boa noite, Brasil! Tchau!